Vamos mostrar a vocês aqui o rio Paramirim Depois da junzante da barragem Essa é a ponte que liga Paramirim a Eric Cardoso A ponte da saída Logo aqui perto da escola agrícola E aqui está Aqui você vê realmente a velocidade que a água está passando Olha É muita água Água demais Olha a velocidade Olha a velocidade Olha a velocidade da água pessoal Moço Chega a estar sacudindo tudo Se tem Europa já foi embora Está passando muito carro Vamos ver do outro lado Aqui você Aqui você vê a velocidade Tem Europa Vamos sair de baixo Misericórdia As Europa estavam arrancadas debaixo da ponta Olha a velocidade Moço é água É água Muita água Na ponte aqui Vamos rodar Olha a velocidade Olha a velocidade Com that